E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo Gomes e sejam bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar um corte que estava super em alta agora em 2016 e vai manter em 2017. Vocês me pediram esse vídeo lá no Instagram e eu vim gravar pra vocês. Não se esquecendo de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, mas se inscrever mesmo, deixar o seu like, o seu comentário, me seguir nas redes sociais que eu vou estar deixando o link aqui do lado. E é isso aí, vamos lá? Nós vamos começar fazendo um degradê, como vocês podem ver, está muito grande. Nós vamos fazer um degradê, eu vou passar A1, A2 e A3. Aqui em cima nós não vamos tirar, nós só vamos dar uma pequena hidratada e escorrer. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal